Opa! Queria conversar com você sobre talento, sobre dom para tocar violão e como isso pode interferir no seu estudo. E já de começo de conversa é importante estabelecer que o que está sendo conversado aqui é talento para quem quer começar a tocar violão, para quem está estudando o instrumento. A gente não está falando sobre talento do músico tal, que é melhor do que o fulano, do guitarrista da banda X, que é melhor do que o violonista, você é de onde? Não se trata disso. É para você que quer começar a tocar o violão, se você acha que tem dom ou se você acha que não tem dom e como isso pode influenciar no seu estudo. Isso é uma coisa muito frequente das pessoas que querem começar a estudar violão. É uma dúvida muito recorrente. As pessoas fazem contato perguntando, mas eu não tenho talento nenhum, eu nunca toquei, não tem ninguém na minha família que toque, então eu não tenho dom, eu não tenho ritmo. É possível aprender mesmo assim? E você deve ter percebido que o título desse vídeo é talento versus disciplina. Não é que o talento e a disciplina sejam opostos, de quando você tem um, você não pode ter o outro. Elas não se excluem e um não substitui o outro necessariamente, não é disso que se trata. A questão é a seguinte, é que quando a gente vai começar a tocar o violão, começar a tocar o instrumento, essa primeira etapa, essas primeiras barreiras que você precisa quebrar, elas são barreiras onde o talento não necessariamente vai te ajudar tanto. Ou pelo menos ele não é imprescindível. Por quê? Até quem tem talento, independente de se ter talento ou não, todo mundo precisa desenvolver uma parte mecânica do toque, do violão. É como você posicionar as mãos, os dedos que você usa, a maneira certa para tirar a melhor sonoridade do instrumento, para você poder efetivamente conseguir tocar os primeiros acordes. E nessa parte, nessa etapa, para você conseguir fazer isso, não faz diferença nenhuma se um aluno tem ou não talento, tem ou não o dom. E realmente não faz. E eu digo isso assim, porque da nossa experiência como professores, tanto presenciais quanto online, é que na maioria das vezes a pessoa que não tem dom, especialmente quando ela não acha que tem dom, às vezes ela até tem, mas ela só não acha que tem. Quando a pessoa não tem dom, ela consegue evoluir, ela consegue muitas vezes até melhor do que aquela pessoa que tem aquela pretensão de ter o talento, porque, ah, já tem minha mãe, meu pai que toca, meu irmão, não sei, porque essa pessoa que acha que não tem nada, acaba realmente assim, se empenhando mais. E no final das contas, na hora que você precisa aprender movimentos novos no instrumento, o que realmente é exigido de você é a disciplina de todo dia praticar, de fazer devagar, de fazer várias vezes a mesma coisa. Então, assim, o talento não é substituído pela disciplina, mas a questão é que quando o que está em jogo é começar a tocar, é aprender a tocar um instrumento, sabe? O talento não tem tanto peso e a disciplina é que faz realmente falta, tá certo? Então, assim, se você por um acaso julga que você não tem ritmo, você não tem um bom ouvido, saiba que todo mundo que começa a tocar um instrumento, é assim, 90% das pessoas não tem esse ouvido. Eu não tinha esse ouvido quando eu comecei a tocar, tá? Falo isso de coração, realmente não tinha ritmo e isso foi se desenvolvendo com o tempo, porque como tudo no instrumento, como tudo no violão, assim como os acordes, assim como as batidas, assim como os dedilhados, o ritmo também se aprende, tá? O ritmo também é uma coisa que você desenvolve, a sensação de afinação, a sensação de você ouvir um som e sentir se ele está certo ou errado, se ele está bonito ou feio, isso é uma coisa que se desenvolve, sabe? E é uma coisa gradativa que com o tempo de tanto praticar um instrumento ele vem, tá? O talento nato, esse sim a gente não tem tanto controle, ninguém tem, né? Você pode ter mais, menos, ter ou não ter, mas você não tem como. Mas a disciplina, aquilo que te faz evoluir, que te faz avançar os degraus no seu estudo, esse todo mundo tem controle, tá? Então, o que é importante você pensar? Cada vez que você imaginar assim, olha, eu acho que de repente essa música não vai sair porque eu não tenho ouvido para isso, ou então eu acho que de repente eu não vou conseguir tocar violão porque eu não tenho talento suficiente. Em vez disso, você deve se perguntar o seguinte, eu estou disposto ou eu estou disposta a pagar o preço, assim, a fazer o que for preciso para poder estudar? E nem é nada muito difícil, na verdade, né? Você tem um compromisso de todo dia pegar um pouco de instrumento para treinar. Eu estou disposto a fazer isso? Sabe por que isso é o que eu preciso? Essa é a ferramenta número um, tá? O talento a gente espera depois. O talento, ele sofre. E outra coisa importante, dom, talento para tocar, algumas pessoas têm mais do que outras, é verdade, mas isso só pode ser exibido, isso só pode ser percebido por outras pessoas e até por si mesmo, uma vez que você já sabe trocar. Você pode ter todo o talento do mundo, mas se ninguém nunca te ensinou e você nunca praticou, como é que você vai exercer esse talento? Seria como alguém, seria como você pensar no Picasso antes de aprender a pintar. Ele já tinha o talento, mas ele nunca tinha feito, sabe? Então, assim, foca em fazer o que for preciso, fazer os exercícios, treinar as trocas dos acordes, arpejos, apestando, o que for que você estiver praticando, mas foca nisso e deixa a parte do talento vir naturalmente. Se você tiver, que bom, maravilha, excelente. Se você não tiver tanta paciência, você vai tocar também, você quer se distrair. A intenção não é ser um profissional, é só brincar. Beleza, então pessoal, então isso é o que eu tinha para dizer sobre dom, sobre disciplina. Espero que tenha te ajudado.